O material que forneceu foi a gente, assim como a Prefeitura de Belo Horizonte, a usina também foi fornecida pela minha empresa. E uma coincidência saudável aqui. Queria dar os parabéns a todos vocês por estarem interessados nesse assunto. A Genics tem uma década em energia solar, e aí queria fazer uma diferenciação para vocês. A energia solar é muito ampla. Ela tem a energia centralizada, que são aquelas grandes plantas que a gente vê por aí, e tem milhões de painéis, certo? E a gente tem a geração distribuída, que é onde a gente atua, onde está inserido a maioria desses projetos que vocês apresentaram aqui. E, para mim, a potência da energia solar está no pequeno. Ela está nessa construção em cada município, certo? Hoje, a minha empresa já forneceu sistema para todos os estados brasileiros. Hoje, a gente tem mais de 30 mil usinas operando, de todos os tamanhos, seja com quatro módulos ou plantas até cinco megas, que seriam 10 mil módulos, mas todos dentro da área da GD. E eu acho que a grande potência para os municípios está nessa questão, de você trazer isso para o seu município, gerar emprego qualificado local, trazer qualificação e tecnologia, entendo as dificuldades de financiamento e todo esse processo, até porque a gente nasceu junto com as legislações da energia solar. Então, foi uma dificuldade que nós, e ainda passamos, por essa dificuldade do financiamento, de convencer o banco de que é um bom negócio. Mas, olhando o projeto, e acho que esse é o objetivo, comentar os projetos apresentados, queria fazer uma ressalva que, no mercado solar, o programa Palma Solar é tido como referência. Então, parabéns aí, ele é bastante completo. E eu acho que, juntando a experiência dos quatro projetos, a gente tem uma variedade muito grande de soluções. Acho que a sua cidade falou assim, a gente faz uma escola com a economia de uma, a gente faz a outra. Essa é uma lógica da geração distribuída, fazer aos poucos. Outra lógica, que eu acho que é para além da economia, é essa de educar. Para mim, faz todo sentido instalar uma usina solar em uma, um telhado em uma escola, e você educar não só as crianças, mas também a população ali, os pais no entorno, em direção à sustentabilidade, porque você acaba fornecendo subsídios de que aquilo é um bom negócio. Certo? Hoje, e assim como há dez anos atrás, o grande desafio da energia solar continua sendo a informação. A gente ainda escuta, muitas vezes, será que é bom? Será que dá certo? E aí eu posso garantir para vocês que é muito bom, certo? Em todos esses aspectos, desde as questões econômicas, as questões sociais, passando por educação e empregabilidade, até o objetivo da descarbonização. Então, eu vejo esse movimento do poder público aproximar e tentar inovar formas diferentes de conseguir colocar isso para funcionar com muita satisfação. No caso aqui de contagem, a gente vem trabalhando há alguns anos tentando dar ideias, já passamos por um projeto, inclusive tentando discutir uma usina solar para o aterro sanitário, junto com a prefeita Marília. Então, a geração distribuída fornece uma gama ampla de soluções. Certo? Desde maior competitividade para as empresas maior competitividade para as empresas que estão instaladas nos municípios de vocês, que isso acaba revertendo em renda, competitividade de impostos, até a economia para a família ali, que isso volta, esse dinheiro economizado volta para o comércio de outra forma. Então, fica o recado do valor muito grande da energia congelação distribuída, feita, aos pouquinhos, caso a caso, no comércio, na casa. E, só para dar um dado para vocês, o Brasil tem 90 milhões de unidades consumidoras, a gente chama de UCs. Só 2 milhões têm energia solar instaladas no telhado, independente do tamanho, pequeno, médio ou grande. Certo? Então, fica esse o recado de que é o pequeno. O pequeno é a revolução. E acho que isso dialoga com cada um de vocês, aqui, secretários, acho que vocês vivem isso no dia a dia, no município e tal. das pequenas soluções que a gente chega no grande. Certo? Obrigado a todos vocês. Ficamos à disposição para maiores conversas e esclarecimentos. Obrigada. Lembrando também do outro ativo da energia fotovoltaica, que é a redução das emissões de gás de efeito estufa. Não é, gente? Bom, eu gostaria agora, para finalizar, de chamar o Zé Luiz Esteves da Fonseca, que é o gerente de sustentabilidade e relações institucionais da MRV. Boa tarde a todas e a todas. Eu vou dar uma acelerada aqui, porque o tempo... Vou dar uma pulada aqui na apresentação. Bom, já que nós estamos falando de energia solar, eu vou focar em energia solar. A gente tem aí uma meta de colocar energia solar fotovoltaica ou soluções, atualmente a gente chama de soluções de energia renovável, em 100% dos nossos empreendimentos. Eu acho que é o microfone. E aí a gente vai trabalhar com energias de consumo remoto. A gente fez a primeira EMUC do Brasil, que foi o edifício Paternum, em Belo Horizonte. Então, ele foi um estudo, junto com a CEMIG, em que ele oferece energia para as unidades habitacionais, para a área comum do condomínio também. Então, foi um aprendizado entre a MRV e CEMIG que gerou um estudo de case para todo mundo. A gente já tem ali mais ou menos 40 milhões de investimento em energia fotovoltaica aí na empresa. Vou dar uma corrida, só para vocês entenderem. Essa é a foto do edifício Paternum. Ele fica na região da Pampul, em Belo Horizonte. E a gente está aí como foi o primeiro EMUC lá em 2018. A gente tem também duas usinas fotovoltaicas. Essa aí foi a primeira que a gente desenvolveu no município de Uberaba, que a gente chama de Arquelau. É mais ou menos como se a gente estivesse abastecendo 125 mil lâmpadas de LED acesas por um mês. 11 mil lâmpadas de LED por um ano. Essa outra usina é no município de Lapão, na Bahia. Essa usina, ela teve uma pegada diferente que a gente alugou, na verdade, arrendou um terreno de uma instituição social em que ela apoia crianças em situações de risco no município de Lapão. Então, toda essa renda que a gente aluga da usina e mais algum benefício que o município tem ali, ela é destinada para essa entidade lá. E aí, a geração da energia em números, só para vocês entenderem, a MRV desde quando começou, a gente está em torno de mais ou menos 18,8 milhões de economia anual para as unidades habitacionais que a gente tem trabalhado. As duas usinas de Minas, ela atende 100% da operação no estado de Minas Gerais, com exceção da nossa sede, que a nossa sede está no mercado livre de energia, e a da Bahia é o contrário, ela atende 100% da nossa operação no estado da Bahia. Então, toda obra no estado da Bahia, todo escritório que tem no estado da Bahia, plantão de venda, tudo que a gente gera no estado da Bahia, a gente transforma em energia lá. e a gente desenvolveu o mundo da casa, que aí entra as parcerias que a gente busca em geração distribuída, em que oferece para os nossos clientes desconto na conta de energia. E aí, é o que o colega ali estava falando, que quando a gente chega e fala assim, é fácil, é só assinar um contrato, é só chegar lá e assinar um contrato, tem lá um desconto, o pessoal pergunta assim, aonde está a pegadinha? Então, assim, é questão de cultural, porque o que a gente fecha é, busca parceria com empresas geradoras de energia, negocia o desconto na conta em que o estado fornece, então, não é um desconto padrão, tem estado que dá 18, tem estado que dá 10 ou 8% de desconto, em cima disso, a gente repassa esse desconto total para o cliente, a gente só é a ponte entre o gerador e o nosso cliente e a gente facilitou esse processo principalmente nos empreendimentos antigos que a gente já tinha construído, como não era possível mais colocar energia fotovoltaica nos telhados e tudo, a gente está dando esse tipo de desconto para os clientes antigos também. Qual que era a ideia? A gente tinha lá centenas de milhares de clientes antigos, vamos procurar os sínteses e oferecer essa proposta para ele também, dentro dessa plataforma, é como se fosse um e-commerce que ele leva esse desconto para o cliente. E aí a gente, eu vou pular aqui porque esses aqui são outros programas que a gente tem, a MRV tem alguns compromissos com CDP, ISE, PDQPH, a gente está no ICO2 ali de carbono que é selo ouro, eu não sei se o vídeo vai dar por aqui, deixa eu ver, e aí a gente está agora desenvolvendo esse projeto que a gente chama aqui a Cidade Sete Sóis, veio daí uma parceria do ICLEI, tem um videozinho só para o pessoal entender, deixa eu ver, deixa eu ver se ele vai passar, ah, deu aqui, espera. o sol, o grande astro deste espetáculo chamado vida, a estrela que faz a vida brotar, fonte de luz, de calor, o sol alimenta os verdes que crescem nos parques e praças das cidades que vamos construir, MRV apresenta Cidade Sete Sóis, E por que Sete? Porque precisamos dele nos sete dias da semana, que formam o mês, que compõem o ano, também são sete os pilares que guiam este projeto, pautado em sustentabilidade e inovação, fundamentos que contribuem para um cotidiano mais inteligente, acessível e sustentável que se traduzem em uma vida melhor, trazendo a oportunidade de recriar, renovar, construir um futuro real, com a luz do sol, é possível transformar. Cidade Sete Sóis, a smart cidade da MRV. Bom, esse é um conceito novo que a gente está trazendo e o CLEI é um grande parceiro do nosso em soluções baseadas na natureza nesses projetos. A gente está em 163 cidades, 22 estados brasileiros, 3 estados americanos e 19 cidades americanas. Então, a gente pensa nessa questão de responsabilidade sustentável. Temos alguns projetos de Cidade Sete Sóis, o que foi primeiramente lançado foi na cidade de Salvador, que já está lá em andamento, breve São Paulo, futuramente Rio de Janeiro, nós estamos conversando com a cidade do Rio de Janeiro, vai ter algum projeto de Cidade Sete Sóis lá, eu e Maria Caldas, que eu não estou vendo ela aí, a gente está à frente dos pensamentos, Maria tem me ajudado muito em trazer essas soluções aí, mas a ideia é a gente trazer isso aí. Toda vez que a gente trazer, e o CLEI está sendo muito forte nisso, de integrar esses condomínios dentro do município, em vez de fazer condomínios fechados, a gente está trazendo condomínios abertos, integrados dentro da cidade, trazendo sustentabilidade para essas cidades aí. Obrigado, gente, foi muito rápido, já acabou o meu tempo, vai ter outras apresentações, a gente depois passa mais a ideia do porquê que a gente foi para essa energia renovável. Obrigada. É sempre bom a gente conseguir juntar a visão da política pública e como é que ela pode ser integrada também com o setor privado. Então, como é que a gente pode trabalhar em conjunto para o desenvolvimento sustentável das cidades? Gente, eu queria agradecer por esse momento que a gente teve aqui, eu sei que foi corrido. Queria convidar as pessoas que falaram aqui com a gente agora que viessem aqui para frente para a gente poder tirar uma foto conjunta, oficial, para a gente oficializar aqui o kick-off do nosso PTEC. E agradecer a todos pelo tempo e depois a gente conversa em paralelo para escutar aí o que vocês estão pensando sobre o assunto. e aí o que vocês estão Amém. 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 Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos à terceira sessão da tarde, sessão que, com certeza, vai manter o nível técnico que a gente tem visto até aqui. Essa sessão é focada nas cidades emblemáticas do Pacto Global pelo Clima e Energia. Isso é um movimento global do Pacto, um movimento chamado Flagship Cities, e é um movimento que reconhece aquelas cidades que avançaram de maneira mais consistente com a implementação da sua conformidade climática. O que seria a conformidade climática? A conformidade climática começa com o compromisso inerente à ação climática, materializado pela assinatura dos prefeitos e das prefeitas desse instrumento, que é o Pacto Global dos Prefeitos pelo Clima e Energia. A conformidade climática pressupõe o estabelecimento da governança climática, que é uma etapa fundamental, que dialoga a dinâmica de edificação da política climática em cada uma das cidades, de maneira colegiada e participativa com a sociedade civil local. A conformidade climática pressupõe os diagnósticos locais, tanto no que se refere às emissões dos gases do efeito estufa, estou me referindo aos inventários de emissões de gases do efeito estufa, e também às análises de riscos e vulnerabilidades climáticas, que são muito importantes para definir o plano de ação climática local, que seria a quarta etapa da conformidade climática. E finaliza a conformidade climática aquela cidade que consegue, de fato, instituir uma legislação climática própria, uma legislação climática que oriente e norteie a dinâmica de redução de emissões, preferencialmente estabelecendo metas claras de redução, metas setoriais de redução, e aquela cidade que consegue também nortear, por meio dessa legislação climática, a eliminação ou, onde não for possível, a redução dos riscos no seu próprio território. Então, essa sessão vai contar com a Stephanie Horrell, que é a diretora de Programa para as Américas na Delegação da União Europeia no Brasil, e é quem lidera, de fato, a implementação do Pacto Global dos Prefeitos pelo Clima e Energia nas Américas. É um prazer tê-la aqui conosco, Stephanie. A secretária do Meio Ambiente da Cidade do Rio de Janeiro, Tainá de Paula, que é o Rio, o Rio está campeão de audiência hoje, mas é porque está trabalhando bem, né, Tainá? É uma das cidades emblemáticas. A Sônia Knauer, que vai representar aqui a Prefeitura de Belo Horizonte. Ela que é gerente de ações de sustentabilidade da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Belo Horizonte. E, assim como nas sessões anteriores, nós vamos ter três debatedores. Nós vamos ter, peraí, 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 nós vamos ter três debatedores. Nós vamos ter três debatedores. nós vamos ter isso mesmo isso mesmo, nós vamos ter Alessandra Pérez a nossa Senior Fellow de Finanças Verdes nós vamos contar com a contribuição da Cecília Guerra a Executiva de Ação Climática e Biodiversidade Positiva da CAF e nós vamos contar com o gerente de operação da BRK Ambiental nossa parceira nesse evento o Lucas Damasceno Pereira e Silva então, para a gente começar eu quero convidar a Estefani querida Estefani, querida amiga para fazer uma introdução sobre as cidades emblemáticas de novo pessoal, nós já vamos muito mal com o tempo nós nós estamos aqui às 17 horas em ponto nós vamos no máximo aqui até às 18 horas com essa sessão, portanto nós temos 15 minutos a menos, eu vou ser muito diplomático na correção do tempo, mas acho que dá para a gente fazer aí aquela lógica do sete do sete Obrigada eu acho que eu vou fazer cinco primeiro agradecer outra vez as cidades que são um pouco os cobaias das nossas cidades emblemáticas que vamos lançar aqui, então são 15 cidades na América Latina quatro no Brasil e a ideia é realmente fazer oficinas trabalhar junto com as cidades para desenvolver projetos que eles têm já na carteira mas precisam madurar mais sobre obviamente a acção de adaptação ou mitigação que permite a cidade continuar nesse caminho de acções contra a mudança climática então eu acho que não vou falar muito mais sobre sobre isso somente escutar outra vez aqui os projetos que vão se apresentar para ver como continuamos eu acho que já fizeram duas pelo menos duas capacitações duas oficinas sobre esse projeto e para ver como esses projetos podem ser financiados implementados e então a gente vai continuar esse apoio obviamente com o pacto global também com outros projetos pode ser financiado pela União Europeia ou outros parceiros mas outra vez parabenizar as quatro cidades aqui do Brasil que fazem parte desse conjunto mais global com 15 mais outras cidades e escutar agora Taina Rio de Janeiro com o Rio de Janeiro temos muitos projetos aquele do orçamento climático e também com outro projeto da União Europeia o Praia Circular que também a gente visitou com o nosso comissário parabéns obrigada mais uma vez União Europeia e Clay vou pedir música no Fantástico três gols se eu puder muito brevemente Tainá qual que é a contribuição do Eclay nesse movimento o Eclay organiza uma série de mentorias e capacitações que contam com instituições que financiam os projetos convidados especiais e promove a troca de experiências entre essas quatro cidades brasileiras que estão nessa jornada na verdade buscando estruturar esses projetos que vocês vão ver aqui para que eles possam ser de fato projetos que alcancem uma possibilidade de financiamento seja com bancos de desenvolvimento seja com setor privado seja no próprio orçamento de alguma forma em sua dinâmica municipal por favor Tainá perfeito o Rio de Janeiro tem um acúmulo na discussão climática não vou me ater a isso a gente tem alguns marcos que antecedem o orçamento climático que é essa proposta que a gente traz aqui 2014 a cidade do Rio de Janeiro adere ao pacto global dos prefeitos a partir da figura do prefeito Eduardo Paes em 2016 nós reforçamos o compromisso aos projetos de adaptação e uma série de projetos de adaptação de forma pioneira são estabelecidas no contexto da cidade nós passamos por uma temporada política diversa onde a pauta climática arrefeceu entre 2017 e 2020 objetivamente o prefeito Eduardo não consegue fazer seu sucessor e infelizmente a agenda ambiental cai no ostracismo e na diminuição e isso tem ainda reverberto de forma muito negativa na cidade até hoje então entre 2017 e 2020 nós não tivemos nada em 2021 com a retomada da agenda ambiental e climática e com o retorno do prefeito Eduardo Paes à prefeitura do Rio nós estabelecemos uma série de novos compromissos e uma série de projetos que visam não só a retomada da agenda global como é que o Rio de Janeiro volta a circular entre agências de fomento entre agências mentoras desses novos processos alinhados não só aos ADS mas a pauta climática mais ampla para além claro dos nossos problemas internos e a gente estabelece três grandes chaves a primeira é a construção elaboração do plano desenvolvimento sustentável PDS a segunda chave a partir do primeiro nossa primeira apresentação de como a gente consegue adequar os nossos grandes projetos de infraestrutura a soluções baseadas na natureza que vem fomentando e construindo uma série de projetos pilotos lá na cidade do Rio de Janeiro e a terceira chave de como é que a gente prepara o nosso poder executivo municipal para esta nova agenda pautada globalmente mas que precisa reverberar localmente que é o orçamento climático e objetivamente nós temos duas grandes intenções primeiro entender qual é o conjunto de arcabouço sou eu que vou mudando qual é o conjunto o arcabouço das emissões qual é a cena o quadro das emissões de gases e efeito estufa hoje e para isso a gente estabelece não só alguns parâmetros de transparência e alguns programas específicos abaixo do orçamento climático a gente estabelece o proclima estabelece o rioclima que associa inclusive a educação ambiental os dados climáticos acessíveis da população a gente começa a clarificar e qualificar os dados climáticos inclusive sobre as emissões que a própria prefeitura estabelece principalmente nos três grandes eixos a gente pegar vou correr para você não soprar no microfone em três grandes eixos que na verdade são onde vamos dizer assim o calo do Rio de Janeiro aperta o setor de transporte o setor de resíduos sólidos que hoje a luz do marco nacional de resíduos sólidos a luz do desafio a luz de nós termos que até 2024 vamos ver se a gente flexibiliza esse tempo até o ano que vem e a luz do desafio do grande setor que é o setor da indústria os três grandes eixos de peso lá no GE a gente estabelece o seguinte como o nosso orçamento a partir dos projetos a partir dos programas consegue contribuir para a neutralização e a mitigação da emissão dos gases no longo prazo e é importante dizer que num primeiro momento a secretaria de meio ambiente para além de ser claro a secretaria carro-chefe aquela emblemática que capitaneava os processos nós entendemos que todos os projetos principalmente de adaptação mitigação e que tinham relação com grandes projetos de infraestrutura enfrentavam um grande problema nós não tínhamos técnicos profissionais e o debate climático inserido nos outros escopos de pastas que estavam para além da nossa responsabilidade e aí a gente insere diversas secretarias desde o gabinete do prefeito passando pela secretaria desenvolvimento econômico e urbano passando pela secretaria de fazenda do Instituto Pereira Fácil enfim diversos órgãos correlatos ao debate de pensar e produzir cidades que podem inserir o debate da mitigação da neutralização a ideia como a gente já falou é pensar a energia estacionária já dei o spoiler aqui que o setor da indústria é um dos que mais emitem transportes e resíduos a gente tem passado por uma grande reformulação no setor de transporte público lá no Rio de Janeiro e um dos grandes desafios é como a gente capilariza a discussão climática para os outros setores como é que a gente transfere num debate de corresponsabilidade no debate climático para estas outras pastas isso é fundamental nós termos gestores para além da secretária de meio ambiente antenados com desafio climático que insiram no seu orçamento de seus projetos específicos também a agenda da mitigação e da neutralização e como é que sem dúvida alguma a gente consegue alcançar produtos que se reverberem nas licitações nos programas especiais nos programas curriqueiros de todas as secretarias e claro do orçamento público que estejam inseridos na agenda global de mitigação e minimização dos efeitos e da emissão dos gases hoje a gente claro estabelece uma série de parâmetros ESG a gente trabalha desde os anos 90 na verdade com essa chave principalmente nos territórios nas frentes de favela e periferia na cidade do Rio de Janeiro como é que a gente também cria atores da sociedade civil na espécie de não só co-governança mas também inserindo o processo de participação existe a necessidade da sociedade como um todo demandar do executivo que todos os projetos que sejam apresentados do executivo municipal tenham selo verde é uma demanda que não pode ser verticalizada mas construir projetos na ponta onde moradores onde a população sociedade como um todo demanda dos outros gestores eu comecei aqui a fala dizendo que a política climática do Rio de Janeiro foi estabelecida por uma figura que se chama Eduardo Paes mas como a gente transfere uma agenda de governo para uma agenda de Estado a partir de uma demanda social mais robusta e mais articulada com os próximos ciclos políticos e eleitorais num outro ciclo eu já tinha mencionado rapidamente na nossa apresentação sobre o Jardim Maravilha eu retomo aqui o que a gente descobre de cara a ampla maioria dos projetos que saem vou fechar dos projetos que saem do executivo municipal não encaram o desafio climático eles atendem em grande medida setores da sociedade eu construo casas eu construo moradias sociais eu construo escolas eu construo hospitais mas todos eles eles com grande impacto ambiental e climático eu não neutralizo com as minhas construções as minhas emissões eu perpetuo com muita naturalidade as emissões e eu não vou inserindo selos de qualidade sócio-ambiental e muito menos governança ambiental para isso a gente precisa de recurso para que todas as secretarias consigam fazer essa avaliação independente da secretaria de meio ambiente então formar e capacitar agentes hoje é algo que o nosso escritório de planejamento que é talvez um dos mais pioneiros de todas as cidades dentro das grandes capitais muito robusto do ponto de vista de capacidade de auxiliar e acompanhar o planejamento de todas as secretarias a gente tem feito esse processo de capacitação dos nossos gestores municipais mas é muito importante que isso se dê de forma continuada e que isso se insira na LOA e no PPA no outro grande gargalo a adaptação ainda é vista como projetos de infraestrutura a gente conseguiu avançar nisso já é um grande esforço não estou dizendo que isso é menor mas é importante também que outras chaves que não insiram as obras de infraestrutura também insiram conteúdo de adaptação secretaria de educação secretaria de saúde a secretaria de assistência social como a gente coloca as chaves de alimentação as chaves de qualidade de vida as chaves de atividades econômicas também com recorte de mitigação e resiliência climática é um pouco isso que o Rio de Janeiro vem fazendo muito bom muito obrigado novamente Tainá e eu fico lembrando sempre da fundação Abrinq fico lembrando sempre da fundação Abrinq que tem a metodologia do orçamento do prefeito amigo da criança eu acho que o que nós estamos vendo nascer aqui nesse projeto que o Rio trouxe para esse ciclo de trabalho com as cidades emblemáticas pode ser o embrião daquilo que eventualmente Stephanie a gente pode chamar de orçamento do prefeito amigo da prefeita amiga do clima acho que pode ser a gente pode estudar essa metodologia da Abrinq e entender as pontes que tem aqui muito legal a perspectiva que o Rio está trazendo para as cidades emblemáticas eu quero chamar o vídeo da Márcia que fez a gentileza Márcia Barros é gerente de projetos estratégicos da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Salvador e ela é Salvador é uma das quatro cidades emblemáticas ao lado do Rio de Belo Horizonte e de Serra Talhada lá no sertão pernambucano também desculpar aqui a ausência de Serra Talhada o secretário que estaria aqui em representação à prefeita teve o imprevisto de última hora não pôde viajar pediu desculpas mas reafirmou o compromisso de Serra Talhada com a agenda e nós temos Salvador por meio do vídeo da Márcia eu sou Márcia Barros diretora de gestão estratégica da Secretaria de Saúde de Salvador a primeira capital do Brasil fico muito feliz em poder participar do segundo encontro nacional do Eclê apresentando o projeto de Salvador no âmbito das cidades emblemáticas mesmo que de maneira recorta ficamos extremamente honrados por termos escolhidos para participar desse programa estratégico para o avanço da implementação do nosso plano de ação climática sobretudo pensando na melhoria da saúde e de bem-estar da nossa população desde janeiro unidos através de um trabalho conjunto de secretarias e organismos municipais estamos comprometidos em elaborar um projeto integrado e adaptado a nossa realidade fortalecendo nosso compromisso com o desenvolvimento humano e sustentável e saudável e também não posso deixar de mencionar o quanto estamos aproveitando e aprendendo com as capacitações ofertadas após uma análise das prioridades estratégicas no município liberados pela nossa vice-prefeita e atual secretária municipal de saúde Ana Paula Matos identificamos a transformação verde da nossa rede municipal de saúde como ideal para o perfil das cidades emblemáticas e para o atingimento das nossas metas locais nos baseando na agenda global para hospitais verdes e saudáveis no nosso plano de ação climática a fim de reforçar o pioterismo de Salvador na agenda sustentável para a nossa proposta dos cidades emblemáticas escolhemos adaptar nossa rede municipal de saúde adotando medidas sustentáveis em três principais feitos o reuso da água a gestão de resíduos e a eficiência energética estamos animados para fortalecer o nosso sistema de saúde e aproveitar os resultados desse programa tão importante e promissão muito bem mais uma vez a transversalidade muito legal ver um projeto da secretaria municipal de saúde dialogando com a perspectiva da materialização da conformidade climática da cidade de Salvador Soninha Kinauer por favor Belo Horizonte agora palavra sua boa tarde depois da capital mais antiga do Brasil da capital mais nova do Brasil vem a capital mais legal do Brasil eu agradeço ao Iclei agradeço certamente em nome do meu secretário que está ali bem disciplinado sentadinho a oportunidade da gente apresentar Belo Horizonte está em um bom status de conformidade climática nós temos 21 anos de inventários de gases de efeito estufa desconfio que é a maior série do país temos plano de redução plano de adaptação estudo de vulnerabilidade uma lei de mudanças climáticas mais velha que está sendo revista pela nossa Câmara então a gente está muito afinados nisso na administração mas como diz a Tainá isso é o que a gente sabe não é o que a gente faz o que a gente faz ainda é ainda são coisas antigas você ainda está discutindo canalização de córrego você ainda está discutindo se a PP é importante ou não é importante mas os nossos documentos já são muito muito apropriados a nossa proposta para os cidades emblemáticas é construir um parque no antigo aterro sanitário antigo nem tão antigo ele faz 15 anos que parou de receber resíduos lá essa mancha essa ferida na cidade são mais de 100 hectares e há muitos anos a gente tem essa ideia de transformar num parque acho que vou pular essas coisas senão vou ter que falar esse medicamento não deve ser usado em casa de suspeito de dengue ele fica na bacia da Pampulha todo mundo que já ouviu falar ou que já foi a Belo Horizonte conhece a Pampulha a igrejinha do Niemeyer aqui na foto e esse aterro fica ali naquele cantinho da bacia então tudo que se faz um aterro afeta a bacia da Pampulha que hoje é patrimônio o conjunto arquitetônico ao redor da lagoa da orla é patrimônio da humanidade ainda está sendo assim ainda corremos o risco de perder o título se a gente não cuidar da bacia com muita intensidade assim com muita sem parar essas são fotos antigas do aterro a operação começou em 75 parou em 2007 eu vou confessar para vocês que eu dei para eles a apresentação errada então vou ter que realmente correr aqui essa é a divisão da terra as várias partes que teria lá uma parte placas de energia solar um parque de energia solar naquele lugar do aterro em que não se pode construir nem colocar nada só grama porque está instável ainda não pode ter nada lá lá seriam as placas de energia fotovoltaica uma área de educação ambiental e museu e área da da SLU de de operação da SLU num outro pedaço aqui o exemplo a SLU tirou de um parque da Espanha aqui o parque da fotovoltaica como é que ficaria nessa foto de baixo toda a área que é possível usar os objetivos de desenvolvimento do milênio que seriam atendidos por esse projeto ele tem trilhas ele tem uma lagoa ele tem uma igreja antiga lindeira essa trilha que podia ser consolidado também como educação ambiental e como área de lazer a população do entorno é uma população muito carente é uma área vulnerável da cidade e carente não só carente financeiramente carente de áreas para lazer então esse parque atenderia inúmeros os impactos positivos seriam inúmeros além do ambiental financeiro e o social um mirante no lugar lá mais alto que a vista é super linda de lá um campo de futebol aqui a área a trilha que já existe a lagoa nós temos espaço e a ideia de fazer também uma lagoa uma bacia de detenção na área e enfim os impactos são óbvios os benefícios também o custo que a gente estima porque nós não temos projeto então não temos orçamento é de uns 12 milhões de reais que quando eu contei para o Rodrigo ele achou esse projeto muito barato quase que ele nos tirou de cidades emblemáticas por causa da nossa pobreza dava uns a gente assim ameaçamos falar em 3 milhões de euros para ver se se seduzia mas o fato é que nós precisamos do projeto precisamos do projeto executivo precisamos do orçamento para poder levar isso adiante ele é replicável escalável e é um projeto inovador em Minas Gerais com certeza mas também no país o gabinete da SLU pode dar informações tem atendimento lá eles não estão em teletrabalho e eu sinto imensamente de ter colocado a apresentação errada mas nós estamos aí para quaisquer perguntas tá bom? Obrigada quantos minutos? dois quatro minutos vou falar mais um então muito bem Soninha é porque você vai ver o que a Cecília vai falar que 3 milhões de dólares é um ticket tímido para os bancos internacionais isso não significa que tenha outros instrumentos que possam ser encontrados para financiar esse tipo de intervenção o próprio banco de desenvolvimento de Minas Gerais tem linhas dedicadas a cidades sustentáveis que por certo poderiam encontrar nesse projeto do Parque Aterro uma bela oportunidade para alocar o seu recurso até porque os bancos também os bancos subregionais tem cada vez mais captado com o Banco Europeu de Investimento com própria própria CAF própria AFD e aí os critérios de clima e sustentabilidade também vêm para empréstimos de menor monta para quebrar o protocolo eu quero chamar uma cidade que por certo o Estefani vai se chamar emblemática no próximo ciclo a cidade mineira a cidade de Itaberito que acaba de assinar nesse mês de junho o Pacto Global dos Prefeitos pelo Clima e Energia onde o processo de conformidade climática está em processo de implementação está aqui o seu secretário Frederico com muito carinho queria convidá-lo para dar um depoimento na outra ponta de uma cidade que está começando a sua jornada com o compromisso do Pacto Global dos Prefeitos pelo Clima e Energia vai lá Fred Obrigado Rodrigo boa tarde a todos como não estava aqui no script eu vou só colocar a apresentação rapidamente prometo ser bem breve para não deixar um gap isso é isso que está aberto tudo bem bom pessoal então o Rodrigo fez a introdução a nossa cidade está ali no meio do caminho entre a capital Belo Horizonte e o patrimônio mundial da humanidade que é Ouro Preto então até por isso ficamos um pouco ofuscados mas temos muita coisa boa para mostrar para vocês basicamente dentro do meio ambiente nós temos ali dois grandes programas que é o equilíbrio pelas águas e o equilíbrio pela biodiversidade então essa é a apresentação que nós mostramos na última na última semana que foi um projeto de PSA que foi o primeiro da região dos Inconfidentes o pagamento por serviços ambientais então nós temos uma lei de 2021 um fundo específico para as ações de PSA e todas essas ações ocorreram em paralelo com a assinatura do Race to Zero com a adesão à conformidade climática do ICLEI e agora na última quinta-feira primeiro de junho o prefeito Orlando assinou o Pacto Global dos Prefeitos para o Clima e Energia então estamos participando assim como vocês de todo esse processo no programa Equilíbrio Pelas Águas vou mostrar rapidamente algumas ações a gente tem um monitoramento participativo dos principais cursos d'água que estão lá na região do Alto Vélez e da Bacia do Rio Itabirito um intenso programa de educação ambiental ações de recuperação e preservação das nascentes limpeza e desastoreamento do curso d'água e o projeto do PSA esse é o mapa pessoal do nosso município lá em preto o limite de Itabirito diviso com Ouro Preto com Nova Lima e outros municípios e essas cores aí são as sub-bacias do Ribeirão e Itabirito e cada pontinha amarela é um ponto de monitoramento de qualidade de água nós temos ali o famoso grupo do WhatsApp no subcomitê quando o morador percebe qualquer alteração visual de turbidez o que seja ele já assona o coordenador do subcomitê mas a gente sabe que isso é muito limitado então esse monitoramento aqui ele vai acontecer com duas campanhas semestrais para coleta de água e análise na Universidade Federal de Ouro Preto esses pontos azuis são as nascentes do nosso território e aí eu destaco o trabalho feito pela equipe da Secretaria de Meio Ambiente com uma linguagem de programação desenvolver a ferramenta webmapa similar ao IDS-ZEMA do governo de Minas onde os dados geoambientais ficam disponíveis para a população para as secretarias e para os pesquisadores então se vocês entrarem agora no site da Prefeitura de Itabirito na aba Meio Ambiente vão achar a plataforma webmapa então isso aqui é um print lá no alto você pode clicar e habilitar os shapes aqui é um print com o shape das nascentes você pode baixar isso em KML e shapefile e aqui também o print com a ativação do shape das áreas verdes e das unidades de conservação percebam que o nosso território mais da metade já é coberto por áreas protegidas a maior dela é a APA Sul que pega também a capital da cidade e essas manchas em verde aqui na sede são as áreas verdes e aí dentro do nosso programa a gente consegue hoje monitorar onde elas estão como estão quais estão invadidas infelizmente a gente tem lá muitos casos de pessoas que usam a área pública para o interesse privado constrói casas curral e por aí vai esse aqui é um outro programa com apoio das mineradoras estava até comentando isso com a Stefane Itabinito é um município minerador 70% do nosso PIB vem da mineração então hoje o diálogo é muito importante para que o capital da mineração financie ações de conformidade climática de resiliência e de descarbonização então esse foi um trabalho pago pela mineradora Gerdau para restaurar 14 nascentes em áreas verdes em áreas urbanas então eles fizeram cercamento plantio trabalho de educação ambiental e esse é um mapa que mostra um pouco desse trabalho também disponível no site da prefeitura e agora no próximo dia 22 nós vamos estar entregando mais esse projeto para a cidade aqui eu vou passar os vídeos mas rapidamente algumas ações que nós estamos começando a caminhar com soluções baseadas na natureza para a recomposição de app e limpeza dos rios então os próprios matacos que ficam lá nas obras da cidade a gente consegue retirar esses blocos de rocha e proteger a margem do rio infelizmente nós somos muito afetados pelas inundações no nosso protocolo do CDP no questionário de 22 esse é um dos riscos já mapeados o risco de inundação então a gente faz esse trabalho de recomposição da margem de plantio por aí vai bom aqui um exemplo da educação ambiental um trabalho construído pelas crianças da escola escolas municipais de fundamental 1 eles criaram um super herói das águas deram um nome para ele e o time da secretaria de comunicação criou esse HQ nessa linguagem em quadrinhos com as imagens dos super heróis e é legal que a própria equipe do parque ecológico aparece na revistinha então os servidores se sentem ali valorizados aparecendo na história e a ideia é que até o final de dezembro de 24 a gente tem ali outros super heróis que vão cuidar das árvores que vão combater os incêndios então nós vamos ter uma liga ali da justiça do meio ambiente rapidamente eu sei que eu não tenho muito tempo mas o que foi o projeto do PSA pessoal desde 2017 é bom destacar então não é um projeto do prefeito Orlando é um projeto de governo que nós continuamos porque era uma boa prática fizemos o mapeamento de uma sub-bacia do Rio Itabirito que é o Ribeirão Carioca fizemos um diagnóstico de todos os usos da água e o plano individual de propriedade das propriedades rurais para saber o que deveria ser restaurado e por aí vai então uma longa caminhada aqui percebam que de 17 até 23 muita coisa aconteceu conseguimos aprovar a lei do PSA criar um fundo específico unidades gestoras do programa e essa é a área aqui onde nós já rodamos o programa do PSA em amarelo território de Itabirito e em verde onde tivemos o programa de pagamentos por serviços ambientais nessa primeira rodada tem um total ali de 40 propriedades que já estão aptas para receber o recurso e de onde vem o recurso ele pode vir de várias fontes de taques do Ministério Público de condicionantes do licenciamento do próprio orçamento da secretaria neste caso o recurso veio da cobrança pelo uso da água do Rio das Velhas então a agência Peixe Vivo financiou o programa junto com a ONG TNC e a Coca-Cola Brasil então eu tenho ali só um exemplo do que é um PIP o plano individual de propriedade então eu mapeio o que ele tem de APP que precisa ser restaurada se ele conserva reserva legal além do que é obrigado por lei e é interessante essa construção coletiva até para trazer o apoio do Ministério Público a primeira vez em 2019 quando fui apresentar o projeto para a promotora eu ouvi fui xingado e eu ouvi assim mas por que você vai pagar a pessoa se ela já é obrigada a manter a reserva então foi uma construção coletiva o próprio Ministério Público entendeu que era importante financiar e hoje a gente tem essa realidade aqui tem a indicação dos dez produtores rurais que receberam esse recurso na última sexta-feira o dinheiro já está na conta já foi feito o PIX para eles aqui o total que foi restaurado nessa primeira rodada é 58 hectares e temos mais um edital que está rodando com o recurso da Coca-Cola Fenza que é a fábrica mexicana de refrigerantes que também está lá em Itabirito aqui rapidamente qual é a fórmula não vou entrar muito nesse caso mas a nossa lei ela especifica qual que é a fórmula para você saber quanto cada um vai receber e aí a gente considera a área da propriedade o valor médio de arrendamento da terra se ele participa da agricultura familiar ou não e várias outras questões para o PSA em área urbana essa é uma novidade da nossa lei a gente vai rodar um pagamento por serviços ambientais em área urbana nessas variáveis aqui no X no somatório de N e no Z nós vamos considerar o valor médio de aluguel daquele bairro se ele armazena água da chuva se ele tem uma usina solar em casa se ele faz a coleta seletiva se ele tem um bom manejo dos resíduos orgânicos faz lá compostagem então isso tudo vai entrar na forma para que a gente possa financiar esse PSA em área urbana e aqui foi o total que esses produtores rurais vão receber nessa primeira rodada muito obrigado Rodrigo pela oportunidade obrigado a todos do ICLEI estamos à disposição obrigado muito legal Fred muito legal combinando a ação climática com pagamento por serviços ambientais valorizando por exemplo os ativos ambientais do município de Itaberito muito bem vamos aos debatedores a primeira a comentar vai ser Alessandra Pérez nossa senior fellow de finanças verdes Alessandra por favor os seus comentários eu vou ser bem breve e como eu estou acompanhando muito de perto as cidades dos cidades emblemáticas tanto as que nós estamos concluindo agora como as que vão chegar então eu não vou falar diretamente de cada uma não até porque eu estou bem próxima delas e PTEC eu vou estar com o pessoal do PTEC também agora hoje foi o lançamento então eu acho que o que eu vou falar aqui pegando o gancho da questão do Rio do projeto do Rio com relação ao orçamento climático essa questão ela é tão importante ela é tão relevante e que eu quero trazer para vocês que o Banco Mundial num evento em Helsinki 2019 criou junto com alguns países a coalizão de ministros da finança para o clima essa coalizão criada em 2019 da onde também foi criado os princípios de Helsinki que trata as finanças de governos para o clima tem feito um movimento tão forte tão importante que tem ministérios em países eu não lembro agora não sei se Noruega talvez até o Rodrigo lembre agora que o nome do ministério mudou para ministério das finanças e clima tamanha a importância dessa coalizão e tamanha a importância do reconhecimento do impacto que as questões climáticas geram nos orçamentos municipais estaduais federais e também a importância de se pensar no orçamento climático então eu venho trazer esse chamado para vocês levarem para os seus municípios essa questão de que nós estamos falando aqui em nível mundial estamos falando em nível de país estamos falando de uma coalizão de ministros das finanças de países mas nós podemos trazer isso em nível subnacional nós podemos trazer isso em nível estadual municipal tamanha a importância que é a gente pensar em clima e pensar em orçamento climático mas eu acho que esse é o principal comentário Rodrigo que eu queria fazer deixar para Cecília muito bem então tem uma proposta na mesa aqui que se eu entendi bem tem uma proposta de criação de uma coalizão de secretários municipais de fazenda para discutir essa questão de definição de um orçamento climático ou critérios de clima no orçamento municipal o Ellison secretário do CB27 essa pode ser uma pauta interessante que coloque o secretário de meio ambiente em rota direta de diálogo com os seus secretários de colisão não necessariamente mas pode ser uma boa pauta acho que fica registrado depois a gente desdobra isso aí Cecília por favor sim muito obrigado eu parabenizo as apresentações e realmente um desafio para a questão de financiamento eu sim vou muito rapidamente colocar pontos específicos para cada projeto na questão do Rio particularmente achei interessante essa última parte do orçamento climático quando Tainá falou do arcabouço e eu queria saber se esses PDS PPA plano plano plurianual e o plano estratégico já estão desenvolvidos já existem se eles existem devem ter planos de ação cronogramas custos e particularmente alianças e muito provavelmente um pipeline de projetos então para esses projetos especificamente se está na questão de energia estacionária ou de transporte ou de recíduos no caso da CAF a CAF tem tem um financiamento próprio que são os empréstimos que são as prefeituras são tomadoras aí depende muito da capacidade que vocês tenham de financiar mas a CAF também tem umas eles chamam de facilidades como esses projetos entram na facilidade de águas porque águas é tratada como saneamento básico entra recíduos também aí a gente financia projetos básicos e executivos só que é sempre vinculado a uma possibilidade de financiar um empréstimo não não é condição não não é condição mas é uma possibilidade quando trata-se de não reembolsável a CAF também pode alavancar financiamento internacional a própria AFD nós temos alianças estratégicas com a AFD tem LAIF AFD LAIF KFW que a gente pode ativar de alguma maneira não a curto prazo mas a mediano prazo então ali também tem algumas vias de financiamento e no tema que mais me interessou é a questão de reflorestamento e herbonização aí também a CAF tem uma nova facilidade que é uma facilidade de verde assim chamada verde ela é uma facilidade de 3 milhões de dólares que também financia projetos ou financia estudos que possibilitem algum novo financiamento então ali tem várias coisas que a gente pode depois discutir com relação a salvador salvador eu infelizmente não escutei bem não consegui captar o detalhe porque financiar a rede de saúde a transformação verde da rede de saúde é muito amplo pode ser muito dinheiro pode ser só o desenho pode ser estratégia pode ser o plano de ação então não ficou claro para mim esse projeto mas salvador é o meu cliente então ele tem acesso direto ele pode perguntar diretamente belo horizonte que também é o meu cliente meu aliado sócio a questão do do aterro eu acho que 3 milhões é pouco realmente pouco se tiver o projeto de viabilidade econômica econômica social e financeira ambiental e social eu teria que rever esses custos porque tem uma série de coisas particularmente na ideia de bacia de detenção na água num aterro é complicado é muito contrário né ah entendi entendi então não ficou não ficou não ficou claro por isso anotei aqui só para fazer a pergunta perfeito se não for melhor mas igual que no caso no primeiro caso a CAF tem esse financiamento de de PPCA que eles chamam são 2 milhões de dólares por país o máximo de 5 não o máximo de 2 milhões por país e normalmente o valor por vez ou seja por projeto vai de 300 a 500 mil dólares então aí teríamos que ver qual que seria o apetite ou o interesse que tem a área de negócios que está vinculada com esse tema em geral nós tivemos uma vez uma possibilidade com fortaleza com Djanguru Sul mas não não vingou sim a gente fez umas tratativas com Laif e a EFD mas não deu certo então potencial tem mas a gente tem que ver o detalhamento para ver o que realmente vocês precisam precisariam nesse caso e eu revisaria esse valor sim em Itabiritu aí a questão a questão das das do PCA PCA é uma ferramenta uma um instrumento que é muito beneficioso tem muito muita aplicação eu não estou certa se a gente caminha por esse lado não tenho certeza mas o que eu acho interessante é fazer esse levantamento da aplicação da lei porque se for uma política pública que está dando certo a gente pode replicar aí sim nós teríamos digamos esse mandado que é a replicabilidade e tem outra palavra aí que foi falada para ampliar a aplicação da lei sim e aí eu acho que nós teríamos muito interesse em conhecer melhor o detalhamento para poder saber agora a CAF da cooperação técnica não reembolsável até entre 150 a 200 mil dólares é muito limitada mas para coisas muito específicas e a solicitação é feita pelo prefeito o prefeito encaminha uma solicitação e a gente atende ou não não é obrigatório atender mas recebe e ele circula internamente a gente dá uma resposta de acordo ao interesse isso é interessante nós também temos essas facilidades que são em três áreas águas saneamento que entra tudo entra água entra resíduos sólidos tratamento de águas residuais águas de chuvas e drenagem e temos infraestrutura infraestrutura e infraestrutura é infraestrutura tudo vias pontes toda infraestrutura e temos essa verde e essa verde tem três pilares que eu comentei hoje agricultura produtiva e sustentável oceanos e saúde saúde dos oceanos e economia azul e aí pode entrar perfeitamente turismo regenerativo em praias e ecossistemas estratégicos que eu mencionei da visão 2030 da CAF para a Amazonia mas tem cerrado mata atlântica caatinga biomas de interesse do Brasil nesse caso mas que tem impacto global e aí é é só é assim na CAF você chega com a solicitação a gente combina que vamos fazer e eu tenho que sustentar num comitê interno então digamos que eu sou a defensora do seu projeto e esse comitê não é fácil porque claro eu tenho que competir com outros que também querem o recurso mas é super simples se a gente está bem alinhado e tem toda a informação que precisamos se nós formos improvisar nesse comitê nem pensar eles já te falam não entendeu então não é difícil mas nós temos que fazer um esforço para chegar lá é isso muito bem Cecília vai receber várias cartas hein Cecília caminho das pedras está posto aí para relação com a CAF bom para fechar então como debatedor dessa mesa convido o gerente de operação da BRK ambiental nosso parceiro na realização desse evento Lucas Damasceno Pereira e Silva para sua apresentação e comentários por favor boa tarde boa tarde pessoal meu nome é Lucas Damasceno sou gerente de operação aqui no Tocantins representando a BRK a BRK é uma empresa de serviço de saneamento básico aqui no Tocantins a gente presta serviços ligados a captação de água tratamento de água coleta de esgoto e tratamento de esgoto também então é um serviço completo mas a BRK é uma empresa do grupo Brookfield que está presente em três estados do Brasil prestando esse serviço de saneamento básico então é um portfólio bastante diversificado com diversas frentes de atuação mas que é um negócio resiliente contratos de concessões de 30 anos são contratos longos de prestação de serviço de saneamento básico especificamente aqui no Tocantins a gente tem um contrato de 30 anos a gente atende uma população de mais de um milhão de pessoas 99% das pessoas já contam com serviço de água então a gente considera é um serviço universalizado 48% com serviço de coleta e tratamento de esgoto todo esgoto que é coletado ele é tratado e até 2029 a gente tem uma meta de atingir a universalização do esgotamento sanitário que é uma meta de 80% do serviço a gente já considera Palmas por exemplo a capital do estado com o serviço de água esgoto universalizado e para isso foi necessário fazer investimentos pesados tanto a parte principalmente a parte de expansão do serviço desde 2017 a gente já fez um investimento de 850 milhões de reais para conseguir expandir claro maior parte disso voltado para o serviço de esgotamento sanitário e a sustentabilidade do nosso DNA desde que a BRK assumiu o serviço de saneamento básico no Tocantins a gente tem uma pauta muito forte ESG muito pegado com a parte de sustentabilidade social meio ambiente e de governança também então vou apresentar aqui para vocês dois projetos chave para nosso negócio que são projetos voltados para a sustentabilidade mas que são altamente rentáveis para o negócio e que justificam o investimento olhando também pela parte de sustentabilidade um dos projetos é a medição inteligente de gestão de perda de água então a perda de água ela é um problema em companhia de saneamento é necessário fazer investimentos para evitar a perda de água desde a captação até chegar no cliente então se tem perda de água por vazamento em perda de água por desperdício por consumo inadequado então a gente precisa investir em tecnologias para que tanto a companhia quanto a população se beneficie e o município seja considerado um smart city a gente tenha tecnologia suficiente para evitar essas perdas de água que também refletem nos custos operacionais da companhia mostrando um panorama de como a gente está hoje hoje o nosso índice de perdas na distribuição a nível Brasil ele é de 40,3% é um nível alto então ou seja toda a água que é captada e produzida nas estações 40% dela é perdida desde o momento que ela sai da estação até quando ela é entregue para o cliente então isso é um índice muito elevado mas quando a gente olha para a nossa realidade de Tocantins hoje a gente tem um índice de perda de 31% ou seja ele é abaixo da média nacional Tocantins tem o melhor índice de perdas ou seja a melhor eficiência no processo de distribuição da região norte de Tocantins e Palmas tem um índice de perdas de 29% sendo a melhor capital com a melhor eficiência na parte de gestão de recursos hídricos de uma companhia de saneamento básico e os impactos são muito positivos claro que é necessário fazer um investimento para você fazer uma gestão eficiente do recurso hídrico mas esse investimento ele se retorna reflexo da diminuição dos custos operacionais que a gente tem fazendo esse tipo de gestão então é garantir água e saneamento de qualidade reduzir a perda de água com base no balanço hídrico e promover o uso consciente da água então não basta só a gente fazer a nossa parte é necessário que a população também faça e que a gestão pública também esteja engajada para conseguir fazer um bom programa de gestão da perda e esses dois e esse investimento ele está relacionado a dois objetivos de desenvolvimento sustentável que é o DS6 e o DS9 aqui só trazendo um exemplo de medição inteligente aqui são medidores que estão instalados na casa dos nossos clientes consumidores e ele faz a gestão inteligente do registro do consumo de água então ele vai registrar oportunidade de vazamento na rede oportunidade de vazamento nas instalações dos clientes a gente tem oportunidade de verificar a qualidade do processo se a gente está entregando pressão suficiente para a distribuição entre outros alarmes são mais importantes para o cliente do que de fato para a companhia a gente tem 625 pontos telemetrizados hoje e o nosso plano para esse ano ainda é que a gente tenha 93 mil pontos telemetrizados fazendo gestão em tempo real do consumo de água dos nossos clientes e fazendo a gestão de perda de água outro projeto bastante rentável para a gente é o projeto de geração distribuída com plantas solares em Tocantins é um projeto que busca uma fonte de energia renovável e que seja também inovadora e que seja atrativo para o negócio então é o fortalecimento também da cultura e sustentabilidade e os conscientes dos recursos naturais incentiva a economia da região e a redução na tarifa de energia a gente possui três usinas solares elas ficam localizadas em Miracema município que fica mais ou menos 85 quilômetros daqui de Palmas são usinas que a gente fez um contrato de parceria com uma empresa uma empresa terceira na qual o contrato é de aluguel então a gente não precisou fazer o investimento para a construção das plantas a parceria foi suficiente claro é um contrato de longo prazo para que a gente conseguisse operacionalizar esse negócio então a gente está com elas em operação desde julho de 2021 a gente produz 7.200 megawatts por ano o atendimento de 83% das unidades consumidoras em baixa tensão redução de emissão de gás carbônico de 230 toneladas anualmente a gente tem uma redução dos custos de operação com a parte de energia em 20% e é suficiente para suprir o consumo de 7.500 habitantes se a gente colocasse de forma equivalente então o projeto é altamente rentável um projeto sustentável é a prova de que é possível você ter iniciativas de sustentabilidade de ESG e que traga também retorno financeiro para o negócio então desde o início da operação a gente já produziu 9.830 megawatts a mesma energia se produzida por fonte hídrica teria emitido mais de 1 milhão de toneladas de CO2 as usinas reduziram 17 vezes a emissão de gás dos efeitos estufa e as plantas solares impactam diretamente nas metas de dois objetivos para o desenvolvimento sustentável que é a meta 11 e a meta 13 ligada a comunidades sustentáveis e ações para a mudança global do clima é isso pessoal muito obrigado obrigado Lucas por compartilhar conosco esses dois projetos e pela parceria na realização deste encontro pessoal nós ganhamos cinco minutos aqui no nosso tempo já vamos aqui diretamente para a nossa última mesa vamos lá